Mercado Brasileiro ganha nova geração de chassi rodoviário da Volvo para longas distâncias. São duas as novidades, vejam! A Volvo apresentou no mercado a nova geração de chassi de ônibus rodoviários para longa distância. Os novos Volvo B420R+, e B450R+, chegam com nova geração de transmissão iShift e tecnologia de aceleração inteligente. A montadora inova mais uma vez com soluções que mantêm sua plataforma de chassis rodoviários na vanguarda do setor de transporte de passageiros. Com tecnologias sempre inovadoras, os dois modelos são o que há de mais avançado em chassis rodoviários. Os novos chassis são destinados para rotas extensas que usam versões double-decker, duplo-piso e low-driver, posto do motorista rebaixado no primeiro piso, para viagens de 400 km ou mais. Os novos chassis podem ter configurações de eixos 6x2 e 8x2, com motorizações de 420 cv de potência e 450 cv. O software de controle do motor foi aprimorado para as condições de topografia, carga e condução do Brasil. Chamada de aceleração inteligente, essa tecnologia da Volvo proporciona redução expressiva no consumo de diesel, um dos mais importantes itens na planilha de custo do transportador. Outra boa novidade é uma nova versão da consagrada transmissão iShift com o novo software. As trocas estão ainda mais rápidas e suaves, melhorando o desempenho e o conforto em marcha. Ainda no motor, os novos B420R+, e B450R+, trazem modificação no sistema de pós-tratamento, SCR, um sistema de dosagem de ala 32 atualizado. Os chassis ganharam um novo volante, forrado em couro, tem agora 50 cm de diâmetro, ergonomicamente projetado para proporcionar mais conforto e segurança ao dirigir. A nova geração de chassis traz ainda um tacógrafo digital. É um avançado equipamento com menor custo de operação, memória interna de até 7 dias de gravação e garante maior conforto ao motorista e mais praticidade graças ao armazenamento digital. Agora, os novos B420R+, e o B450R+, podem ter o sistema de segurança ativa da Volvo SSA, mesmo em carrocerias equipadas com vidro bipartido. A última geração do SSA traz um conjunto de tecnologias que ajudam a evitar acidentes como aviso de colisão frontal com frenagem de emergência, aviso de mudança de faixa, sinal de alerta no para-brisa, piloto automático adaptativo e assento vibratório. Além disso, os chassis endissérie com controle eletrônico de estabilidade, ESP, freios eletrônicos a disco, EBS e sistema antitravamento, ABS. EBS e sistema antitravamento, ABS. EBS e sistema antitravamento, ABS. EBS e sistema antitravamento, ABS.